Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É do gato pra cima deles, gato. Tchau, tchau. Eu sou da terra do tele, meu sangue é de gato do mato, no campo cê paga pra ver, e eu carrego no peito, um dia cê vai entender. Então bora Itabiritu, agora é botar pra morrer. Partiu o patricão do gato aqui pela direita, passou pelo marcador, cruzou dentro da grande área, Lucas Lima de cabeça e gol. Gol é do gato pra cima deles, gato.